Olá, boa tarde. Estamos de volta com as notícias do governo federal no repórter NBR. O aplicativo de imagens Instagram divulgou uma lista com os 10 destinos turísticos que mais marcaram o ano de 2016. De acordo com o ranking, as cidades brasileiras de São Paulo e Rio de Janeiro aparecem na quarta e oitava posições, respectivamente. Nós vamos a São Paulo conversar com o repórter José Luiz Filho, que tem detalhes sobre esse assunto. Olá, José Luiz, boa tarde novamente. Olá mais uma vez, Roberto. Entre os destinos com mais imagens publicadas no mundo por adeptos do aplicativo de fotos, a capital paulista aparece na quarta colocação, à frente de cidades bem mais conhecidas e procuradas como tradicionais destinos turísticos, como Paris e Los Angeles. Já o Rio de Janeiro, em oitavo lugar, está à frente de Istambul, na Turquia, e Jakarta, na Indonésia. O Museu do Amanhã, o Parque Olímpico e o Boulevard Olímpico, as praias da cidade e o Cristo Redentor foram alguns dos atrativos do Rio que mais foram publicados no aplicativo. Com 600 milhões de usuários, o Instagram é uma das maiores redes sociais do mundo e um bom termômetro para medir o interesse do público a respeito de variados temas, entre eles o turismo. Em 2016, o Brasil recebeu 6 milhões e 600 mil visitantes de fora do país. Os Jogos Olímpicos e Paralímpicos foram, sem dúvida, os grandes atrativos do ano. E para se ter uma ideia da importância econômica desse fluxo de turistas, os estrangeiros que vieram passear aqui no Brasil no ano passado, deixaram por aqui 6 bilhões e 200 milhões de dólares. Aumento de 6% na comparação com 2015. Então, Roberto, é melhor a gente receber os turistas de braços abertos e também com sorriso no rosto, né? Mas não tenha dúvida. Obrigado, Zé Luiz, pelas informações. E hoje chega a Minas Gerais mais uma equipe do SUS para ajudar nas investigações dos casos de febre amarela no Estado. É a terceira equipe enviada pelo Ministério da Saúde. Elas atuam em locais onde há relatos da doença e estabelecem medidas de controle. Até o momento, são 37 casos prováveis da doença. No total, são 152 casos suspeitos notificados e 47 mortes suspeitas da doença em 26 municípios de Minas Gerais. Meditação, arte, terapia e reiki agora fazem parte dos procedimentos oferecidos pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Foram incluídas ainda outras terapias alternativas, como musicoterapia, tratamento quiroprático também. Exercitar a mente, focalizar a atenção, relaxar. A meditação busca a harmonia e o equilíbrio e a prática constante vai além do bem-estar mental. E a ciência tem provado cada vez mais a eficácia da meditação como parte do tratamento de doenças. Só da gente começar a meditar, acalmar corpo, acalmar fala, olhar os conteúdos mentais, acalmar com gentileza esses conteúdos mentais, a gente começa a diminuir níveis de cortisol e adrenalina. Só de fazer isso, a gente ganha promoção de bem-estar. A meditação e outras terapias não convencionais, como a arte, terapia e o reiki, passarão a integrar este ano a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares e vão ser disponibilizadas pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Desde 2006, o Ministério da Saúde reconhece a importância das manifestações populares em saúde e das ações voltadas ao equilíbrio no tratamento das doenças. O Ministério da Saúde tem investido nos últimos anos na expansão de oferta de práticas integrativas e complementares, entendendo que essas práticas também contribuem muito para prevenir, para promover saúde e enfrentar problemas de saúde que a população brasileira tem. A ideia é que essas práticas, junto com as ações da medicina tradicional, consigam promover, prevenir e recuperar, ajudar as pessoas a lidar com as situações crônicas de sofrimento e de dor aguda. Os serviços serão oferecidos por iniciativas locais, mas vão receber financiamento do Ministério da Saúde por meio dos recursos repassados aos municípios. O Ministério da Saúde oferece treinamentos presenciais e à distância para as mais variadas práticas, via UNASUS, via cursos específicos, a partir de parcerias com universidades de todo o país. E também os gestores municipais têm investido mais no treinamento, na formação dos seus trabalhadores, porque cada vez mais fica claro o quanto que essas práticas podem ajudar o serviço de saúde, sobretudo no campo da promoção e da prevenção. Vitor pratica meditação há seis anos e comprova os benefícios. O corpo é inerente ao próprio processo mental. Então, se a gente tem a mente clara, calma, com essa capacidade de operar de uma maneira mais fluida, isso é rapidamente sentido no corpo. E foi inaugurada hoje a primeira etapa do Aterro Sanitário de Brasília. A iniciativa faz parte da política nacional de resíduos sólidos e vai contribuir para dar o fim certo para o lixo produzido no Distrito Federal. O Aterro Sanitário de Brasília é o primeiro do país a receber apenas rejeitos, ou seja, lixo que não pode ser reciclado pelos catadores. Um aterro sanitário é uma área que foi preparada, estudada, um local foi selecionado para isso. Esse local, por exemplo, tem muita argila, então já é impermeável naturalmente. Em cima disso foi feito um projeto, sabendo quanto ele aguentaria de material, então aqui a gente vai chegar no máximo a 55 metros de altura, que é o que o solo aguenta. E foi feita toda essa impermeabilização do terreno, com camadas sucessivas de argila, manta de PAD e todo um sistema de drenagem de chorume e gases. Com isso você impede que haja essa contaminação do meio ambiente que é natural num lixão. A unidade tem 760 mil metros quadrados. Quase a metade dele vai receber os rejeitos. O aterro comporta mais de 8 milhões de toneladas de lixo e tem vida útil de 13 anos. A construção foi dividida em quatro etapas. Com a primeira etapa concluída, o aterro receberá 900 toneladas de rejeito por dia. Isso representa quase um terço de todo o lixo que é coletado nas casas do Distrito Federal. A substituição de lixões a céu aberto por aterros é uma determinação da Política Nacional de Resíduos Sólidos do Ministério do Meio Ambiente. Nós estamos inaugurando o primeiro aterro sanitário da história dessa cidade, começando a desativação gradativa do lixão da estrutural e fazendo isso como prevê a Política Nacional de Resíduos Sólidos, com a incorporação dos catadores de material reciclável e com a inclusão social desses catadores, através da construção dos centros de triagem que já estão sendo licitados e que vão permitir a agregação de renda e condições dignas de trabalho para esses catadores. A Política Nacional de Resíduos Sólidos foi aprovada em 2010. Além do fim dos lixões, a lei prevê que as empresas fiquem responsáveis pelo lixo que produzem, como vidros, latas e papelões. Também reconhece os catadores de lixo como parte da cadeia de coleta e reciclagem. A expectativa é que todos os municípios brasileiros tenham aderido à política até julho de 2021. Em torno de 2 mil municípios já cumpriram, então faltam mais de 3 mil ainda. Vamos incentivar os pequenos municípios, principalmente, e os pequenos municípios que têm relação, por exemplo, em Beira de Rio, os pequenos municípios da Amazônia, os pequenos e médios municípios que afetam de sobremaneira ou unidade de conservação ou cursos d'águas, e vamos priorizar, vamos dar recursos para que eles possam fazer o seu plano de resíduos sólidos, e não só fazer o plano, mas também em algumas áreas ajudar com recursos para que eles possam implementar esse plano. Nós ficamos por aqui, podendo voltar a qualquer momento com outras informações, ou então às 6 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. E continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais.